No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a Viviane, ela quer saber se um católico pode celebrar o casamento religioso sem que ele seja obrigado a celebrar o casamento civil. Pois bem, a resposta para a Viviane é sim e não, ao mesmo tempo. É uma resposta complexa porque nós precisamos aqui ler o Cânon 1071. O Cânon 1071 diz o seguinte, parágrafo primeiro, exceto em caso de necessidade, sem a licença do ordinário local, ninguém assista. Número dois, o matrimônio que não possa ser reconhecido e celebrado civilmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de uma forma geral, o matrimônio que nós celebramos dentro da Igreja deveria ser reconhecido civilmente, deveria ter os seus efeitos civis reconhecidos. E a Igreja, ela insiste nessa realidade porque, é claro, a sociedade civil, ela também reconhece a instituição do matrimônio, embora infelizmente as nossas legislações estão cada vez mais débeis com relação à sacralidade, estabilidade e aquilo que é a inviolabilidade dessa instituição. Mas, seja como for, a Igreja ainda tem em grande apreço esta realidade de se reconhecer que há vínculos, existem direitos e deveres para com as pessoas que contraíram o matrimônio. Então, é necessário que nós tenhamos também o reconhecimento civil, para que depois, no caso de injustiças, uma das partes possa acionar a outra também civilmente para receber os seus direitos. A Igreja reconhece que, é claro, infelizmente existem problemas entre os casais. Então, aqui, não somente os problemas de desavenças entre os casais, mas até mesmo a questão patrimonial, a herança para os filhos, pensões, em caso de uma das partes falecer e assim por diante. A Igreja tem em grande apreço o direito civil nesse ponto. No entanto, apesar disso, a Igreja reconhece que não é necessário o matrimônio civil em si mesmo, porque o matrimônio civil, para nós, é matrimônio nenhum, ou seja, o matrimônio civil entre dois católicos enquanto celebração de matrimônio é absolutamente nulo, ali não acontece matrimônio algum, as duas pessoas são solteiras, totalmente solteiras enquanto matrimônio. Por isso, o ordinário local, ou seja, o bispo ou o vigário geral, podem conceder, se virem a necessidade, que uma pessoa celebre o matrimônio somente no religioso e não no civil. É uma questão de concessão, não é um direito, é aqui algo que deve se argumentar, deve haver razões específicas para isso. Por outro lado, eu que acabo de dizer que matrimônio civil não é matrimônio nenhum, nós devemos, talvez, aproveitar a ocasião dessa resposta e colocar aqui mais um detalhe. O número 3, que não estava no nosso assunto, mas é importante recordar. O matrimônio de quem tem obrigações naturais, originadas de união precedente para com outra parte e para com filhos, não devem ser também celebrados sem autorização do ordinário local. O que quer dizer isso? Quer dizer que o matrimônio civil não é matrimônio nenhum para nós. Se uma pessoa era casado no civil e se divorciou e agora quer se casar finalmente na Igreja Católica, nós aceitamos porque essa pessoa nunca foi casada, no caso de um católico, veja bem. Só que, veja, daquela primeira união, embora não fosse matrimônio, ali a pessoa contraiu direitos e deveres. Quem sabe houve filhos? Quem sabe essa pessoa deve a outra pessoa uma pensão por alguma razão? Então, também aqui, se houve concubinato, se houve união com obrigações naturais, a Igreja também exige que se peça licença do ordinário para garantir os direitos da outra parte ou dos filhos. Então, vejam, respondendo bem sumariamente, podemos aceitar que na Igreja uma pessoa case só no religioso, sim, mas com cuidado. Existe uma cautela da Igreja para que sejam reconhecidos os direitos e os deveres para com obrigações naturais e que esta realidade civil e natural seja respeitada. A instituição do matrimônio não é somente um sacramento, mas é também um consórcium totius vitae, ou seja, uma vivência total, onde os direitos e deveres patrimoniais, de herança, de pensão devem ser reconhecidos.